Eu consigo aceitar o que a gente não teve pra sempre Mas saiba, aqui dentro do meu peito Isso não é uma deles Lembro de nós dois sentados na calçada Lembro da gente conversando altas gargalhas Lembro de um nosso telefone várias madrugadas Lembro o dia que aceitei ser sua namorada Lembro da gente andando de mãos dadas Lembro que sempre me deixava na porta da minha casa Lembro dos planos para o casamento Lembro das brigas bobos Sem fundamento Eu lembro e choro Eu lembro e choro Oh, meu amor Isso não é um adeus De repente aquela música toca Olhos enchi de água Que o coração desabra Eu lembro do sorriso Lembro do seu jeito Eu lembro dos teus olhos Lembro do seu cheiro Lembro do seu abraço Da sua voz Eu lembro de tudo Oh, meu amor Isso não é um adeus Oh, meu amor Isso não é Fiz essa canção simples pra dizer Tem coisas que esterras podem responder pra nós Pra nós Só quem entende de alegria Mas quem já chora Só quem sente a dor sabe que ela causou Que ela causou Que ela causou Oh, meu amor Isso não é um adeus Um adeus Um adeus Um adeus Um adeus Isso não é um adeus